Oi, cara de boi! Hoje a Ju vai tirar o meu Mega do cabelo, porque a gente já tá com uns 4 meses com o Mega aqui e tá precisando fazer uma manutenção e eu tô muito triste e eu não sei nem como lidar com isso, porque, cara, eu fui pentear o meu cabelo hoje, eu olhei pro espelho e fiquei... Eu não vou sentir essa falta! Mas nesse momento que a gente tá vivendo, né, que tem que tomar todo o cuidado pra sair de casa, e eu quero aproveitar também e testar algumas coisas novas no meu cabelo, tipo uma mudança de cor também, então eu vou testar a mudança de cor, tirar o Mega por enquanto, e assim que tudo isso passar, eu vou colocar o Mega de novo, mas isso é certeza absoluta, porque eu já tô sofrendo que eu vou ter que tirar. E como a gente vai inventar essa moda aqui em casa, eu chamei a Vivi, vocês tão vendo aqui? A Vivi, ela é a melhor cabeleireira de todo mundo e ela vai ficar acompanhando isso aqui, porque quando eu falei que eu ia tirar em casa, ela falou, não, 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 eu falei, então você vai ter que ver isso, até porque se for fazer alguma merda no cabelo, você pode ajudar. Então vamos começar? Preparado? Vamos ver com o que vai ser isso daí. Já fez uma teleconferência de cabelo pra alguém? Uma teleconferência velha. Primeira vez? Primeira vez, aham. É tipo cabeleireiro à distância. Só você pra fazer fazer um maneiro de sonequinho. É um cabeleireiro à distância. O povo tá fazendo curso à distância, tá fazendo um monte de coisa à distância, cabeleireiro à distância também. Verdade, verdade. Vem, Ju, pronto pro trabalho? Eu acho que sim, né? Talvez você fique careca. A Ju, ela já tem um pouco de experiência em tirar a Mega, porque ela já tirou o Mega, só que ele era diferente, porque era o de tela, que era costurado, então era só basicamente cortar os pontinhos ali que ele já caía. E esse aqui é uma tecnologia diferente, são fitas, então tem que descolar as fitas. Aí a Vigi mandou aqui, ó, pra gente não ser totalmente irresponsável, ela mandou isso aqui, ó, que é um removedor. Um removedor específico pra Mega, né? Sem óleo. É, o que que a gente faz primeiro? Aí, ó, prende a primeira parte aí de orelha à orelha, pra cima, entendeu? Tá. Pega a primeira parte aqui, ó, prende, pega a piranha e... Caramba! Prende bem aqui pra cima, ó, Ju. Tentar filmar aqui, ó, o negócio é gambiarra, tem um monte de câmera, vocês não tão entendendo. Será que eu tô filmando? Deve tá, né? Tá. Tá? Tá. Olha que bonita. Isso, agora você vai achar a primeira fita dela, que deve falar no pescoço, né? Pega mais uma parte em frente, aqui, até achar a primeira fita dela. Mas a primeira fita tá aqui, não é a primeira de cima, é a primeira de baixo. Primeira da nuca aqui, ó, essa aqui, ó. Sim, de baixo pra cima. Ah, ai, socorro! Deixou a primeira fita? Achei! Meu Deus! O que que você tá rindo? O que que ela tá rindo? Vou dar, vou prender aqui, tá? Ai, meu Deus do céu! Jeitosa! Olha lá! Cresceu, né? Deixa eu ver essa fita aí, vira pra eu ver. Nossa, parece que tem um bolinho aí. Tem, dá pra plantar uns passarinhos. Nossa, lenta, né? No salão você faz rapidinho, ó, ela demora a três horas. Tô brincando. Pega, acha agora o cantinho dela de ar, pega uma pontinha, acha a fita. Nossa, como que eu vou achar esse canto? Achei o canto. Achei. Achei um pouquinho, se fosse um bélcro assim, esgrudando. Agora espirra o removedor bem dentro dele. Aham. Agora vai puxando e abrindo. Ah! Sim, conseguiu? Consegui. Ah, então tá bom. Olha, consegui muito mesmo, parece que tá tirando... Tá fazendo barulho, tá fazendo barulho. Eita, eu tirei um fucinho aqui. Tá bom, tirei. É, tinha que ter o alicate de redução, mas acho que a gente não tem, né? Agora vai espirrando e abrindo, espirrando e abrindo. Ah, eu sou... Muita bebeira. Cadê a outra presilha? Ah, eu vi as duas em cima do cabelo? Olha, tem que fazer uma logística aí das suas presilhas. E eu achando que ela ia gravar esse vídeo em 10 minutos, que ia fazer tipo, tchau, 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 acabou. Não, mas acho que é fácil de fazer. Não, mas acho que tá fazendo bem direitinho. Olha aí, ó, pelo menos isso, que o outro eu cortei tudo, né? Cortei. Ah, com umas mechas de cabelo, minha. Eu não sei o que que eu tô filmando, gente, mas... Oi, saiu um? É quase. Olha lá. Olha lá, eu já tenho um cabelo a menos. Agora você pega, puxa na ponta, assim, na fita, segura aqui a raiz dela, puxa pra tirar de baixo. Gente, isso aqui é pra vocês verem que já passou da hora de fazer manutenção, mas o cabelo tava aqui ainda. Lindo, pleno e maravilhoso. Consegui. Aaaaaaay! Por Jesus. Lindo, né? Olha. Brilhante, hidratado, ó. Vivi, daí quando você vai fazer a manutenção num cabelo, você faz como? Você tira? Vou remover esse resíduo de cola antigo, um produtinho, e daí a gente vai fazer uma lavagem, né? Coloca a fita novinha. Mas aí, tipo, se eu fosse no salão fazer a manutenção, eu teria que fazer a manutenção no dia e depois voltar no outro dia, ou não é necessário? Não, dá pra fazer no mesmo dia. E aí, vamos pra segunda? Vamos pra segunda. Passa o pente aí agora. Passa o pente. Pera, mas eu arranjei... Eu achei outra fita aqui, embaixo. Eu não acredito. Tinha outra fita. Calma, sim, eu achei outra fita. Tem mais uma fita? É verdade! É, por isso que eu tava achando que tava comprida ainda. Não, 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 não. Tem isso aqui do cabelo ainda aqui atrás, você não viu. Essa tá no pescoço, né? Essa tá no pescoço. Ai, tô chorando sem rir. Olha, assim, foi mais rápido. Olha lá, já tá com pegada. É, ó, tá vendo? Já tá cabeleiruda, já. Me dá um emprego. Ah, quando tiver apurado lá no chamagem, a cara que a Ju faz pra tirar o anelzinho esse, mas a gente... Te tirou, já? Olha lá. Olha só. Agora de baixo. Espirra mais um pouquinho. Olha só. Deixa me... Como é que é? Ah, é pra ter volume na barba. É, pois é, pois é. Deixa me pensar sobre isso. Hum, o que que eu vou pensar sobre isso? Isso aqui é... Eu não sei, cara. Eu só tô enrolando o meu bigode, pensando. Fala, não, não é a minha ideia. Só não é a minha ideia. Vamos. Cara, como é que os caras vivem com barba, né? Tipo, vem cá me dar um beijinho. Tá bom? Olha só, eu tô fazendo serviço de assistente também aqui, olha só. Eu tô grudando uma na outra. Tá vendo, Viviane? Quando a gente for fazer aí, eu posso já ser assistente também. Eu vou dobrando, guardando. Não, tem serviço pra cada uma, já. Caramba, como que eu vou tirar esse... Ah... Que isso? Nada. É porque agora eu tenho que achar a outra. Meu Deus do céu. Acho que a terceira fica a fita agora. Você desembarassou lá embaixo? Desembarassei. Hum, sei não. Ah, é porque eu tinha achado a fita. É verdade. Deixa eu desembarassar. Olha, um trabalho desse eu se encontro em qualquer lugar. Nossa, o que que é isso, Juliana? É meu cabelo? Ai, não, é loiro. Ah, não, é que eu tirei da escova ali aquela hora. Que susto. Vamos para a segunda parte. Terceira fita. Quantas fitas tem? Quatro pra cinco. Eu acho que eu tenho quatro. Tem duas pequenas também, eu acho. Sim, achei uma pequena. Quatro partes? Ou cinco partes. Você vai amarrar? Misericórdia. Olha o serviço caprichoso desse, hein, Viviane? Que jeitosa, Galera. Que jeitosa. Gente, isso aqui é meu cabelo? Não, é não, peraí. É meu cabelo? É delicado. Não, mozão, tá tranquilo. E como é que faz, Viviane, quando a pessoa demora muito pra ir fazer a manutenção e faz o ninho de rato? Como é que você desembarassa? É, aí a gente vai desembarassando devagarzinho. Pentinho fino, né? Vai pegando devagar, desembarassando, desembarassando. Você tem um pouquinho de cola. Pode até ficar isso, pode ser um peitinho assim, igual esse que vai na sua mão. Daí até ficar desembarassadinho e tentar tirar um pouquinho da cola, né, que fica no cabelo. Aham. Daí vai saindo e isso vai indo devagarzinho, assim, mexe por mexe. Aham. Eu acho que você vai precisar ir pro hospital de cabelo depois, porque... Morre do céu, agora falando sério. Eu não sei se eu vou conseguir desembarassar isso aqui. Vai lá, com paciência. Devia ter ouvido a Viviane. E foi por mexe por mexe. Não tirem os megas, depois vão pentear tudo, que não vai dar certo. Cada fita que tira, desembarassa. Cada fita que tira, desembarassa. Tá vendo, gente? Vocês acham que é fácil? Eu nunca achei que era fácil. Nunca, nunca achei. Porra, é uma trabalheira dessa? É claro que essa trabalheira toda é porque eu demorei muito tempo pra fazer manutenção. Se fizesse manutenção certinho, no dia que eu ia fazer manutenção certinho, isso não acontecia comigo, viu, gente? Quando vocês colocarem mega, façam a manutenção no horário certo, no dia certo. Né, Vivi? No horário certo. No horário certo. Se marcou, marcou pras duas, chega as duas, gente. Não chega atrasada. Ainda mais nessa época, né? É. A gente atende uma por vez. Sabe aqueles programas que você acha que a pessoa nunca mais vai ter o cabelo de volta porque tá, tipo, um rinho? Eu acho que você vai ter que se raspar a cabeça. Não... Acho que eu vou ter que cair, hein? Vai ter que vir aqui. Tô quase pegando meu carinho aí, velho. Nossa, mas tá tristinha. Mas tá vendo como resmunga? Meu Deus do céu. Só reclama. Não tô reclamando, tentando salvar a sua vida. Tchau. Essa arrancada eu escutei. Nossa senhora. Pega o shampoo e passa aí em cima. E passa em cima de tal nó. Aí você pega o peitinho e vai embarassando devagar. Ó, vamos supor que isso aqui é um nozinho, né? Aí você vai pegar o peitinho e vai indo no comecinho do nó até chegar em cima, entendeu? Ah! Se nó, hein? Nossa, a gente tá na quinta série. Começa devagarzinho do nózinho, assim, ó. Daí vai subindo devagar. Isso. Espalha com a... Se tivesse um pincel, podia espalhar com pincel, mas se tivesse, espalha com a mão. Isso. Agora eu passo o pente onde tá o nozinho aí. Aí quando você for puxar assim pra sair o nozinho, você segura a raizinha dela que eu não sei se você puxando. Segura com o dedinho assim, ó. Eu acho que vai ser melhor deixar assim. Aí aqui vai tirando de baixo o chuveiro com o posicionador. Quando o mega cresce, aquele cabelo que nasce, ele passa de cima pra baixo e ele passa pra cima. Daí ele faz isso aqui, ó. Daí foi isso. Isso que dá esse nozinho. Nozinho. Azulável. Esse nozinho. Abri aqui. Ó! Ó! Tudo bom? Desculpa. Nossa! Vai descolar meus cílios também. Ele começa a cair aqui. Daí ela pegou o jeito ninja, assim, do negócio de tirar o mega do cabelo. Nossa! O pirulito que já bateu. A gente faz o cabelo assim, ó. O teu cabelo é mega, Vivi? É, é puro mega. É? Qual que é o comprimento dele? Ah, você botou mais pra dar volume, né, então? Alonga um palmo, mais ou menos, e dá um volume. Que a ponta é bem puxinha, né, do meu cabelo. Ficou legal. Não dá pra ficar assim, né? É, né? É. Não dá. Ai, caraca! Tem o orelho aqui. Agora, deve ter uma granona agora. É um monte de mega que tem aqui, né? Caraca! Cabelo. Olha só. O tanto que já foi. Eu não consigo nem falar assim, falar, meu Deus, o que que eu estou fazendo da minha vida? Mas se tudo der certo, passa tudo isso aí, vai passar rapidinho, né, Vivi? Daí já volta tudo normal a vida da gente. Vai, vai passar assim. Bem remover ainda. Nossa, ela tá usando aqui que, nossa senhora, removeu até minha pele da cara, de tanto que eu tô passando. E esse trabalho que a Ju tá fazendo aqui, quanto tempo você demora pra fazer? 10 minutos, né? Nossa, cara, a gente tá aqui há 40 minutos. E pra colocar, quanto tempo demora? Com todo o processo de higienização, limpeza, tudo por duas horas e meia, total. Olha, não vou ser contrastado. Lavar a merda, lavar o teu cabelo, colocar as fitas novas e pôr na raiz e escovar pra finalizar. Você sai? Prontinha. Nossa, cara. Caraca, é muito cabelo. Eu vou ficar careca. Eu vou ficar careca! Não vou te desanimar, não, mas a sensação... Não vou te desanimar, não, mas você vai. Aí a Ju coloca, a gente faz um vídeo da Ju colocando. Ah, é? Meu Deus! Não sei, acho que tem que ter tudo pra dar errado. Uma pequena porcentagem, assim. Ai! Nossa, se empolgou! Aproveitar aqui, você não tá precisando de atenção. Nos meus dedos aqui... Ah! Uh! Uh! Mas, cara, tá tudo bem. É que a fita é tão fininha, né? Que tem que ver direito onde que ela tá. Você parece um... Um... Cheats. Nunca fui tão mãe do Dobby. Uou! Tá acabando! Ai! Tá doendo o quê, fia? Ô, fia! O que que tá doendo? Você tá puxando meu cabelo. Ah, desculpa. Entendi. O quê? Tá doendo menos? Tá. A Ju, ela seria aquele tipo de pessoa que vai trabalhar no salão. Aí, no começo, ela faz tudo com calma, devagarzinho. Aí, no final, quando ela já tá com dor nas costas, ela vai logo! Tá doendo ou não? Não interessa! Ah, ok. Pode ir embora. Tá ótimo. Né? Nossa, esse é o maior de todos! Olha que beleza! Que tem vários tamanhos de elástico. Por isso que o método dá o acabamento perfeito. Porque o começo da parte da nuca, daí vem aumentando conforme a circunferência do crânio. Não fica sobrando, né? É, pra dar um fechamento legal, né? É, e tem uma galera que eles colocam o mega, mas eles colocam só esse grande aqui, né? O que eu usava antes era dois grandão. Daí, aqui, ficava meio vazio. Ficava meio que só o meu cabelo natural aqui. E esse não, ele dá uma sensação bem completa, assim, no cabelo. Não vai sair, não? Aguentava mais uns quatro meses ainda. Aguentava. Preso tava. Isso não tem do que dizer. Não solta! Não adianta! É porque quando a gente não entende de mega, a pessoa que nunca colocou mega na vida, acha que se passar um tempo, pode sair na rua e vai cair o mega na calçada, assim. Mas não cai, gente, de jeito nenhum. Isso aqui, ó, senhora. Parece que cada vez fica mais grudado na cabeça ainda. Foi? Foi! Foi! Vamos grudar aqui? Uou! Acho que eu... Agora acho que eu fui. Tem que cuidar do moço. Gente, é isso aí agora. Vivi, você vai ficar na curiosidade de ver meu cabelo pronto, sem o mega. Porque agora eu vou tomar banho, vou passar o condicionador, vou desembarassar tudinho, vou fazer uma escova pra gente ver como é que ele vai ficar curto e eu já volto pra mostrar pra vocês. E pra você é surpresa. Tá bom, então. Quero ver depois. Beijo! Obrigada a vocês. Beijo! Oi! Então, pra fazer a parte de trás do meu cabelo, já que eu não vou alcançar, eu vou usar a ajuda da minha querida sogra! Então, sogra, o que eu preciso que você faça? O produto tá aqui, tem o pincel aqui, aí eu preciso que você pegue, mole o pincel e vai separando com o pente, mexinhas meio que finas, sabe? Aham. Vai separando retinho, passando, passa embaixo, passa em cima. Não precisa trazer muito pras pontas, porque a ponta do meu cabelo já tá lisa. Tem que acumular muito no couro cabeludo, senão isso vai me dar alguma alergia ou eu vou morrer, alguma coisa assim. Ok. Ok? Boa sorte. Eu tô atendendo até em Orlando, gente. Contratar é só, mandar a passagem e já era. Animals like animals, moles. Au! O que que é isso? Cabeção, vamos lá? Cabeção? Uh, cabeção. Por que você tá rindo, cabeção? Que absurdo falar assim com a sua nora querida. A melhor nora que você tem. A mais querida das noras. Agora vai querer pegar a Ju, né? Pra brigar com ela. Hoje vou te pegar, hein? Agora você vai querer pegar a Ju, né? Vou te pegar. Onda, onda. Olha a onda. Pã, pã. Pã, pã. Pã, pã. Nossa, isso vai subir um cheirão de progressiva, sogra do céu. Se prepara. Nossa, vai. Porque o cheiro já tá forte. A hora que começar a chapinha... Não, mas é cheirosinho. Vai entrar na sua alma, vai. Sua alma vai tá lisa. Ela vai passar pelas paredes mais rápido. Té tóchei. Té tóchei. Té tóchei. Té tóchei. Tchau, 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 tchau. Gente, olha, ficou super lisinho, eu nem tinha mostrado pra vocês o produto, porque eu falei, eu vou testar, né, vai que o produto é ruim, e aí eu falo, mas eu gostei, olha só, aqui eu enxaguei, só sequei com o secador e ele tá super escorrido e brilhante, oh, I love it. Ó, a marca que eu usei foi essa aqui, ó, G-Hair, se vocês encontrarem na cidade de vocês aí, ou até pela internet, pra mim funcionou, eu gostei, aprovado. Agora vamos pra parte mais importante que eu tô mais ansiosa, que é mudar a cor do cabelo. Luvinha na mão, agora eu já troquei de blusa também, pra não manchar, né, e eu vou começar a pintar, eu espero que um negócio de tinta só seja o suficiente e que não manche. Vocês estão preparados para essa transformação? Tadã! Mudou merda nenhuma. Gente, olha só, eu até esperava que a tinta fosse ter dificuldade de pegar na parte que tá pintado, mas faz um bom tempo que eu não pinto meu cabelo, então o mínimo que eu esperava dessa tinta que eu usei, era que pelo menos a raiz natural do meu cabelo ficasse vermelha. Confesso que eu fiquei até com medo de ficar uma coroinha vermelha e o resto preto, mas que não pegasse quase nada, isso eu já não esperava, e eu acho que a qualidade da tinta já não é tão boa. E você pode estar até pensando que, ah, é por causa da progressiva, que não pegou e não sei o que lá, mas gente, eu faço progressiva no meu cabelo? Ah, sei lá, mano, uns 12 anos, e eu tenho cabelo ruivo por pelo menos uns 8 anos desses 12 anos que eu faço progressiva no cabelo. Então, não justifica uma coisa ou outra, não, não vai, não. Mas, tudo bem, eu vou deixar o meu cabelo respirar, porque o meu couro cabelo tá super sensível com tudo isso que aconteceu com ele essa semana. E na semana que vem eu vou testar uma outra marca de tinta, quem sabe daí funcione. Aí vocês vão ter que acompanhar o meu Instagram, que é esse aqui, Pinhosa Cuca, e provavelmente eu vou postar lá tudo isso acontecendo em tempo real pra vocês, beleza? Obrigada por terem assistido até aqui, dá like nesse vídeo, se inscreve, comenta e tchau!